Boa tarde rapaziada, chegou a hora aí, pesqueiro do Marco, quarta-feira, dia 30 do 3 de 2021. Olha, pesqueiro limpinho, top, preparadão aí. E aqui galera, 730 quilos nessa caixa galera. Olha o tamanho dessas patinhas galera. Fica vendo tudo no pé aí, Frank Vibe e a boiteira. 730 quilos aí ó, pra começar a conversa ó. Chousaço galera ó. Que espetacular. Que tamanho das patingonas galera. Chousaço aí ó. Nessa caixa tem 730 quilos e o Frank vai pesar mais 270 quilos. Totalizando uma tonelada galera. A brincadeira dessa rapaziada amanhã aí, pesqueiro do Marco. Só um pouquinho. Ó, tem patinha de 1 quilo a 3 quilos, viu galera. Chousaço. O pesqueiro vai estar aberto hoje à noite aberto, entre aspas. O Ney vai estar aí, abrindo os portões. Para rapaziada entrar, se acomodar dentro do pesqueiro para não ficar na rodovia, beleza? Vou pausando por aqui. A pesagem aqui de mais 270 quilos, totalizando uma tonelada galera, beleza? É isso aí rapaziada. Vamos começar o procedimento de pesagem aí, de 270 quilos galera. Aquela caixa soltou 730. Agora vai pesar 270 aí. Peixe da própria produção do Marcão aí. Bora para cá amanhã galera. Repetindo aí. Desculpa aí, eu falei 2021. É 2022 viu galera. A partir das 10 da noite aí, o Ney vai estar por aí, abrindo os portões para a rapaziada se acomodar dentro do pesqueiro para não ficar na rodovia. E vai soltar também 9 peças de cabeçuda aí, por produção do próprio Marcão. De 9 a 10 quilos aí galera. O Marco está aqui galera. Tem testemunhas aí o Marcão aí. Eita aí galera. A galera vai pesando aí 230. Eu vou finalizar meu vídeo por aqui. Que Deus abençoe a cada um que vai vir aí ao pesqueiro do Marco. Tamo junto, forte abraço. Solta só um pouquinho. Mil quilos galera. Forte abraço sempre junto. Rapaziada, continuando o procedimento, vou fazer outro vídeo aqui. Que a minha nave não comporta o peso da carga galera. Tá continuando aí a soltura, a pesagem aí ó. Marcão tá aqui. Parceirão Du tá aí também. Aqui galera. Foi solto numa caixa aí ó. 730. 730. Vamos ver se nós achamos. E tamo completando aqui. Já vamos para 270 quilos na outra. Beleza? Totalizando uma tonelada de patinga. É isso aí galera. É nóis. E vai soltar 8 peças de cabeçuda aí. Na faixa de 9 a 10 quilos galera. Quanto dia que ele pesa? 14 e 4. E sexta-feira galera. Uma tonelada de tilapia aí pra brincadeira dessa rapaziada aí ó. Showzaço aí. Pesqueiro do Marco aí. Peixe da produção do próprio Marcão aí esse patinho ó. É nóis galera. Fiz um vídeo. Depois eu vou mandar no grupo aí pra vocês verem a peixada. Beleza? É show de bola aí ó. Lá pro Gaúcho ele vai postar aí. Tamo junto aí pesqueiro do Marco aí. Sempre se preocupando com nossos queridos pescadores e clientes aí rapaziada. E vai continuando o trem descendo ali ó. É mil quilos viu galera. Maurão, Franca rapaziada. Desde as 11 horas que tá pras lagoas aí ó. Showzaço aí galera. Forte abraço. Daqui a pouco nós voltamos de novo galera. Aí rapaziada. Olha o tamanho das patinhas aí galera. Vou pegar uma aqui ó. Olha aí galera. Showzaço. Olha aí. Vai pro tanque de pesca pra essa molecada brincar amanhã aí ó. 15.2. Quase fechando 270 quilos galera. Vou finalizando meu vídeo por aqui. E daqui a pouco eu volto fazendo outro vídeo da soltura das carpas cabeçuda aí ó. É peixe que não cava mais rapaziada aí. Forte abraço. Daqui a pouco nós voltamos aí. Rapaziada quarta-feira pesqueiro do Marco. 30 de 3 de 2022. Acabamos de fazer a soltura de uma tonelada. Agora vamos soltar as carpinhas galera. Tudo pequeno ó. Olha lá morão. Rapaz. Dá uma olhada pra isso. Vai soltar nove peças aí. Olha o naipe disso galera ó. Veio pro meio do pacu. Vai pro tanque de pesca aí ó. Olha os botudones aí ó. Carpaça aí de seus 10 quilos aí ó. Tudo produção do Marcão galera. Ele é um herói ó. Bioquímico aí o Marcão. Marcão dando um talento aí no próprio peixe aí galera. Moleque trampa muito aí. Tem o dão na manipulação da criação do peixe aí. Parceirão Marco aí ó. Mais uma descendo aí ó. É nove peças o total galera. Olha o tamanho disso rapaziada. Aproximadamente 10, 11 quilos aí ó. Bonito peixe ó. Sadio galera. Igual um pé de alface aí. Rapaziada finalizando por aqui. Vai continuar descendo aí as cabeçudas. Forte abraço. Amanhã tamo junto aí. Vamos bombardear aí o pesqueiro do Marco. Beleza? Um abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vão vir pra cá. Tamo junto. Rapaziada. Tamo no setor de limpeza aqui. Do pesqueiro do Marco galera. Marcão tá aí ó. Colocando bastante pacu no estoque. Pra quem não gosta de pescar. E curte comer um peixe. É só chegar aqui ó. Nas piscinas aqui. Do pesqueiro do Marco. Fazer seu pedido a molecada limpa do jeito que você quer aí ó. Tilátia. Pacu. Pacu zanela fazendo aí ó. Chousato. Vai descarregar bastante aí ó. Pra quem quiser pegar seu peixe aqui limpinho amanhã ó. Ó. Tamanho das patingonas aí ó. Tatinga, tilátia, traíra. Só chegar aqui ó. Menino tá aqui ó. Matheus. Profissionais de limpeza. Ele lisa na faca esse moleque aí ó. Fazendo seu pedido e partir pra abraço aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto. Vou mostrar o esquema que esse menino tá pescando aqui ó. É um chuveirinho galera ó. Chuveirinho. Chuveirinho. Cinco anzol na massa. É o jeito que o galchão pescava antigamente. E bichinho no bobo aí ó. Olha lá. Ali ó. Não vence. Deu um dublê agora há pouco. Perdi o vídeo. Uma varinha de cada um galera ó. Dando espetáculo aí. Parem aí meu. Seu longo. A tilátia tá batendo um pouco mais longe. Ó. Dua varinha galera ó. Carlão e Vitão. Americana aí ó. Espetacular galera. Vamos ver se bate rápido. Vamos aproveitar o mesmo vídeo aqui ó. Aí rapaziada ó. Cinco segundos ó. Cinco dez segundos já bateu ó. Ó o Vitão também. Vitão perdeu. Carlão não ó. Espetacular galera ó. Aqui nós ficamos o dia inteiro fazendo vídeo aí desse menino aí ó. Vitão e Carlão. Pescando com uma vara só galera ó. Eu pescava tilátia aqui rapaziada antigamente no pesqueiro do Marco. Minha pescaria era isso aí. Uma varinha só. Eu pegava cinquenta, sessenta quilos toda a minha pescaria nesse mesmo lugar aqui galera ó. Tem muitos parceiros que recordam das minhas pescarias tilápia aqui. Até quando foi feito o concreto aqui galera. Eu coloquei esse piso, fiz os furos com a furadeira para pôr meus suportes de vara aí ó. E hoje servindo para os pescadores aí ó. Os segredos do gaúcho aí ó. Revelados aí. Forte abraço para cima delas aí. Muita tilápia saindo aqui desse menino. Tamo junto aí. Vamos começar pelo Futrica aqui galera ó. Cosmópolis. Vamos mostrar o peixe da noturna. Vai partindo para a diária aí ó. Fica vendo só o barulho galera. Olha para isso ó. Chonzaço aí. Só as monstronas aí. Futrica galera. Pode vir que está morrendo. Partir para cima agora dia também. Aqui é o nome é? Alexandro. Cosmópolis também galera. Vamos mostrar um pouco de tilápia aí ó. Olha a sacada aí galera ó. Espetacular aí da noturna. E vai partir para a diária. Agora aqui a lã galera. Mostrar um pouco de tilápia para esses três meninos aqui também ó. Olha para isso. Noturnaça espetacular aí. Aqui tem mais um saco ó. Aí. Sacadas e sacadas de tilápia. Essa molecada aqui. Ângelo. Alain. Molecada de Cosmópolis aí. E vão partir para a diária. Daqui a pouco rapaziada. Uma soltura. Quinhentão de Pacu. Um abraço a todos aí. Sejam bem-vindos ao pesqueiro do Marco. E para cima delas aí. Soltou quinhentão ontem né. Você viu o que a molecada fez de noite aqui né. Futrica está aí galera. E comprou um jogo de vara vermelha agora. Que é para espantar os trem. Alizinho ó. Ali tem café no bule. Futrica um salve rapaziada de Cosmópolis. E aos demais pescadores. Tenham um dia abençoado de pesca conosco no pesqueiro do Marco. Aí forte abraço. Glorifico ao Senhor por mais um dia em minha vida. E na vida de cada pescador que se encontra aí no pesqueiro do Marco. Um salve rapaziada da capital aí ó. Tem duas equipes da capital aí. Um abraço do gaúcho, do pesqueiro do Marco. E aos demais pescadores. Que Deus abençoe seu dia aí. Que tenham um dia excelente de lazer conosco aí. Vamos a sua altura. 300 quilos de tilápia e 209.4 pacu. Vamos lá galera. Aqui ó 209.4 patinga galera ó. E aqui trezentão de tilápia rapaziada. Sabadão o pesqueiro do Marco aí ó. É isso aí rapaziada. Patinga. Vamos lá Fran. Olha o show. Que espetacular galera. 209.4 patinga. Olha pra isso. Espetacular. Sabadão o pesqueiro do Marco rapaziada ó. Uma cachoeira de patinga aí rapaziada ó. Showzaço aí. Vamos a soltura da tilápia agora galera. Vamos lá rapaziada. Trezentão de tilápia aí. Franco ele vai abrir a porteira. Aí ó. Uma cachoeira de tilápia também. Trezentão galera. Olha pra isso. Só as top aí rapaziada ó. Ontem teve uma soltura de setecentos e quarenta. Hoje mais trezentão. Ontem e hoje uma tonelada de tilápia galera. É o franjalismo da vassoura rapaziada. Meus queridos pescadores. Obrigado pela presença aí. Forte abraço do gaúcho e do pesqueiro do Marco. Sempre junto galera. Um abraço. Tchau.